Eu nem sonhava Te amar desse jeito Hoje nasceu No sol O meu peito Quero acordar Te sentir ao meu lado Viver o êxtasio De ser amado Espero que a música Eu canto amor Possa expressar O meu súbito amor Com sua ajuda Tranquilo e serena Tô aprendendo Que amar Vale a pena Que essa amizade É tão gratificante Que esse dia É muito importante Espero que a música Eu canto amor Possa expressar O meu súbito amor Eu nem sonhava Eu nem sonhava Te amar Desse jeito Eu nem sonhava Eu nem sonhava Eu nem sonhava Te amar Desse jeito Eu nem sonhava Eu nem sonhava Eu nem sonhava Um bravo Eu nem sonhava Eu nem sãohava